Olá, muito bom dia amigos de todo o Brasil, sintonizados na Rede Vida, o canal da família. Começando o programa Pai Eterno, hoje inspirados em Santa Benedita da Cruz, que nos ensina que a essência mais íntima do amor é a doação. E é por isso que nós estamos aqui chegando com o programa Pai Eterno, para mostrar para você que acompanha esse programa, você que participa dessa obra, aquilo que realizamos juntos a partir da nossa fé e da sua doação mensal para a obra evangelizadora do Pai Eterno. Realizamos grandes coisas juntos, então vamos acompanhar tudo isso com uma bonita ação de graças. É o programa Pai Eterno que está no ar. Aqui no Santuário Basílica e também na Associação Filhos do Pai Eterno, temos muitos colaboradores que têm também uma história bonita de fé no Divino Pai Eterno. E hoje eu convido você a escutar a história de um desses colaboradores e se emocionar com elas. Oi, Ju, bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo! Já está quase pronto, está organizando tudo para a gente sair? Está sim, está quase pronto. Então vou entrar aqui na sua casa, licença. Que bom, Ju, então você acorda cedo, começa o dia cedo e as crianças, como que faz? Você também acorda cedo? Sim, acordo todos os dois, preparo eles e levo até a casa dos meus pais, porque são eles o meu suporte, né, para eu conseguir trabalhar. Então eu levo eles até a casa deles e de lá eu fico para a associação. Ô Ju, então saindo daqui a gente vai passar na casa dos seus pais e depois vamos para a associação? Isso. Ah, que bom! Que bom! É assim você aí que está acompanhando o Alô Devoto vai viver tudo com a gente. Está vendo que a vida da Ju é como a sua vida? Uma vida de luta, acorda cedo, tem que cuidar dos filhos e nisso tudo daqui a pouco você vai perceber que a Juliana, ela também faz experiência com o amor do Pai Eterno, viu? Ela vai dar um testemunho lindo e você vai se identificar, eu tenho certeza. Vamos terminar a organização para a gente sair? Vamos lá! Já chegamos aqui na Associação dos Filhos do Pai Eterno. Que bom é viver e acompanhar como começa o dia da Juliana, que é uma das colaboradores aqui da associação. Você está se identificando com a história da Juliana? É, a nossa vida também é uma luta. Começamos cedo, você viu lá a Juliana cuidando dos filhos e agora já estou aqui ao lado dela no ambiente de trabalho da Juliana, não é Juliana? É aqui que você ajuda na produção, cuida de toda a programação juntamente com uma equipe. É isso, eu fico na produção, eu colaboro com os programas aqui da TV Pai Eterno e para mim é muito bom estar aqui. Ô Juliana, em meio a todo esse cuidado com os filhos, com a sua casa, levantando cedo para vir trabalhar, aqui realizando o seu trabalho também, que é uma missão, você tem feito também experiência do amor do Pai Eterno. Sim, Caísa, desde que eu nasci eu vivencio a experiência do amor do Pai Eterno em minha vida. Isso porque eu nasci de sete meses, os médicos desenganaram, como se diz, e eu estou aqui para mostrar que o Pai Eterno faz milagres sim, fez em minha vida e faz na vida de todos os nossos devotos, que só basta acreditar. Foi assim que a minha família fez comigo quando nasci, me entregou aos pés do Divino Pai Eterno e hoje estou aqui. E assim a minha vida, ela é repleta, cheia de milagres mesmo. Meu filho nasceu, ficou 30 dias na UTI e eu também entreguei a vida dele ao Pai Eterno e mais um milagre aconteceu. Você, esses dias eu estava conversando com a Juliana e ela falou, Caísa, minha família tem, a gente sempre faz algo para entregar as crianças ao Pai Eterno. E aí, o que vocês fazem, vão até Trindade, deixam a roupinha, é isso? Isso, eles nascem, a gente vai até Trindade, entrega a vida deles aos pés do Pai Eterno, deixa a primeira roupinha deles lá, em agradecimento e traz eles de volta no colo. Que lindo! Ô Juliana, e percebendo assim, para quem está acompanhando, se identificar com a sua história, percebendo o cuidado do Pai Eterno na sua vida, desde quando você nasceu e você também falou que no dia do seu casamento, naquela preparação para o casamento, também teve uma bênção do Pai Eterno na sua vida, providência divina. Exatamente. Eu tinha uma tia que era muito ligada a mim e no ano do meu casamento ela faleceu. E por coincidência eu precisava, para finalizar os preparativos do meu casamento, de uma quantia em dinheiro. E o meu tio, o esposo dela, sonhou que eu estava precisando desse dinheiro, ele realmente não sabia. E ele me ligou e falou, a sua tia pediu para eu entregar esse dinheiro para você. Então assim, é claro que foi o Pai Eterno mais uma vez realizando mais um milagre em minha vida. Então assim, eu sou muito grata à minha vida, eu entrego todos os dias a ele, porque ele opera milagres mesmo. Com certeza, o Pai Eterno cuida da gente. Eu me emocionei quando a Juliana contou para mim aqui na redação, essa história tão linda do cuidado do Pai Eterno. Me emociono agora, porque é belo perceber Deus cuidando da gente, nas pequenas coisas, em todos os detalhes. A gente vai colocando tudo nas mãos de Deus e Deus vai ali providenciando o que a gente precisa. Quando a gente menos espera, Deus está lá com as mãos estendidas, dizendo ó, meu filho, minha filha, eu estou aqui para te ajudar e providenciar o que é preciso para você ser feliz. Juliana, é uma imensa alegria. Eu sei que você está representando tantos outros colaboradores que têm feito nessa luta diária, experiência com o amor do Pai Eterno. Então é uma alegria imensa poder contar um pouquinho dessa sua história, viu? Eu que agradeço. E eu quero aqui que os devotos confiem cada vez mais no Pai Eterno, porque ele realiza assim. É muito bom no trabalho diário também podermos compartilhar a fé e a fraternidade entre os nossos colaboradores, tanto na associação como aqui no Santuário Basílica. E agora, o que nos inspira a caminhada é ver esses bonitos testemunhos de fé. Então vamos acompanhar um bonito testemunho agora no quadro Nos Braços do Pai. Eu vim aqui ao Pai Eterno para dizer que eu recebi uma graça muito importante, muito alcançada mesmo, de coração mesmo. Eu tinha uma tosse mais de 20 anos. Todos os anos me dava essa tosse, uma tosse de durar 40 dias. E essa tosse não calmava, doía tudo. Tudo me doía assim, por dentro, tudo. E não tinha remédio, que não tomei remédio caseiro, remédio dos médicos. E eu pedi essa graça e consegui. Por isso eu estou aqui hoje para contar que eu recebi essa graça de verdade mesmo. Já há dois anos que não tenho mais essa tosse brava que me dava e não tinha nada no meu pulmão, era limpo. Então foi um milagre muito importante, que eu recebi mesmo. Então estou aqui para agradecer. Que bênção, que maravilha perceber que o amor do Pai chega a tantos lares, tantos corações. A partir da mensagem que proclamamos no santuário, ou na programação de televisão, ou através da carta evangelizadora, ou daquilo que está na internet, as pessoas passam a perceber que o Pai nos ama, que o Pai cuida de nós. E podem dar esses bonitos testemunhos de graças alcançadas. E quem realiza isso? O Pai, através de mim, através de você. Obrigado a você que colabora com esta obra de amor. Ligue agora para nós, para também fazer parte dessa família. 62-3506-9800. Telefone, WhatsApp, ou acesse o nosso portal paieterno.com. Vamos juntos evangelizar. Quando você ligar para a gente, faça as perguntas que quiser. A gente explica tudo direitinho como funciona esta obra de amor. E vamos juntos. Você daí e nós de cá, evangelizar, construir o reino de Deus. Vamos terminando o programa Pai Eterno de hoje. Lembrando que amanhã, depois da Santa Missa, temos um novo encontro aqui da tela da Rede Vida. Às 7h45 da manhã, eu espero você. Até lá! Não é novidade que a nova Casa do Pai possui proporções monumentais. Mas será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada, a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8 mil fiéis sentados. E considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14 mil pessoas. E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20 mil metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40 mil metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo, e será escorado por pilares de concreto. 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja. E quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura, com 2 metros de diâmetro de concreto macio. Ah, e a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo, para que daqui a pouco possamos celebrar a casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. Tu sabes quem tu és, e apostas alto em minha capacidade de me tornar semelhante a ti, um homem todo convertido à liberdade do reino. Repetidamente, tu me dizes que não sou filho de um Deus cobrador de impostos, mas do Deus vivo, doador da graça. Por isso, desconcerta-me tua paciência e tua disposição a submeter-te às imperfeitas instituições e imposições humanas, ansiando-o pelo momento em que não trataremos mais o outro como um estranho, mas como um irmão, igualmente cuidado, sustentado na existência, chamado à mesma filiação e santidade. Hoje eu te suplico, ajuda-me, Senhor, a amar como sou amado, a doar mais do que me impõe, a ser livremente obediente, pois não há recompensa maior do que me reconhecer filho do alto, por não reter nada do tanto que recebi de graça. Quando eu senti o meu primeiro chamado vocacional, eu estava na catequese, em preparação para a primeira comunhão, logo após receber o sacramento da Eucaristia. Eu comecei o processo de acompanhamento vocacional com os missionários redentoristas, depois de um longo processo de discernimento e oração, eu decidi, quero ser redentorista. Você já conhece a Ângela, a nossa assistente virtual? Mas você sabe o que ela pode fazer por você? Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 62-3506-9800 e a Ângela pode te ajudar de várias formas. Fazer ou atualizar o seu cadastro, enviar as suas sugestões ou orações, assim como também os seus testemunhos de fé e devoção ao Divino Pai Eterno. Você também pode tirar as suas dúvidas ou mandar suas sugestões. E é claro, pode falar diretamente com um atendente do nosso call center. Fale agora com a Ângela e faça parte dessa família de amor. Para quem busca a luz, é importante se desviar das sombras. Agir de forma violenta é negar a sua verdadeira vocação natural. É preciso manter-se no caminho da verdade e do amor, seguindo na direção certa. A exemplo de Jesus em sua virtude divina, sendo fraterno e amoroso. Devemos juntos lutar pela paz em busca do carinho e sempre, apesar de nossos defeitos, buscarmos a consagração do amor no Divino Pai Eterno.